Não vai sair! — Aqui! Deixa ele falar! — Cala aí, cala aí! — Que deixa eu falar, que eu deixo acontecer! — Valer o dinheiro! Esse dinheiro é nosso! Esse dinheiro é nosso! Respeita! 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 Cadê o respeito dos caras com a gente? Vocês são malucos! Não deixe entrar que eu deixe você sair! Abre a rua! 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 Seja curte! Abre a rua! Abre a rua! Não vai ser bomba! O povo unido jamais será vencido! Senta! 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 Se o Serginho vier se enrolar, nós dá! Camila, só sai com o cabra dentro! Não vai ter copa! Não vai ter copa! Não vai ter copa!